Personificação da morte é fato, lobo branco encafusado Diante de seus olhos sua vida passa tão rápido Lobo mal encarado, seu medo no meu faro Sempre caçando com a força subindo Kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk Eu sou mais capaz do que você imagina Vou fazer você temer pela vida Chame isso de punição divina Não tá fazendo justa lenda, graça Minhas coisas fazem tudo ao meio, fraco O primeiro corte de espiritão, só Eu sou a morte é fato, louco branco e encabuzado Dente seus olhos, sua vida passada Um rabo do louco mal encarado Seu medo no meu faro, sempre caçando Qual foi seu sublinho do carro? Pegue sua estrada, herói desse medo A voz vai subiu esse arrepio forte Por que tá correndo? Por que tá fugindo? Quero vê-lo rindo da cara da morte Vai me dar uma vida de medo, onde quer que vá? Você vai se lembrar de mim Eu cheguei pra corrigir esse erro, eu testemunhei o fim da sua história Então rependure essas botas, você tá certo em pensar no fim Joga ali na cara do gato de bota, soubendo o jogo virar Pega o mapa, faz um pedido, pata as nove vidas de volta Mas sabe que fazer isso só vai gerar minha revolta É lamentável optar pelas vidas, escolher o caminho dos covardes Ou solta o mapa, pega a espada e briga Diante seus olhos, sua vida vai estar Então pensa, olha bem pra mim, repara que eu sou aglório Não sou caçador de recompensa, sou a morte poeticamente Teoricamente isso é evidente, até que finalmente deu Tenho nove vidas e perder oito delas é um absurdo, mas não tem saída Eu vim presa e se aumente, só pra acabar com o salve de maqui No pé de até, da morte chegou pra te colocar em cheque Só o igual não, eu te venço sem stress O que houve contigo já cansou da fé Porque eu fiz isso de novo, eu não tenho jeito Mais uma vez eu brinquei com o mito Viva a sua vida, gato, nos veremos outra vez Quando eu viro a subir, o sobe com o lobo na pique Eu vim atrás de um cara arrogante, morta a subir Não, eu tô de ignorante, mas eu mude elefante Mas você mudou bastante Aproveita sua vida, não vai dar chance Gato, você não vai dar chance Sabe por que que eu poupei a sua vida? Adiaço pro submundo, é interessante Enfrenta-me se for capaz Personificação da morte é fato Lobo branco encabuzado Diante seus olhos, sua vida passa tão rápido Lobo mal encarado Seu medo no meu faro Sempre caçando Com a força subindo KKKKK Fala, 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 fala